Tá cheio de vídeo de dica no canal, só que alguém, alguém tem a capacidade neurocerebral de botar no YouTube crossfire dicas? Não. Aí eles vêm na live, aí como faz pra mim ficar bom nisso? Como que eu faço isso? Aí ninguém pesquisa, nunca ninguém pesquisa. Ele já tá aqui no Conequiável. Dificuldade, mano. É só assistir. Fire in the hall! Exclamação Insta, exclamação Instagram. Bot manda aí. Hand shot! Fishing the step! For enemy! E a boi Já te escondi Já te encargo É realmente me encerrou 60 cara, 60 dele cara ta que pariu viado por isso você ta 0 para 4 carai viado, eu vou ajudar um cara desse a subir ponto inadmissível mesmo pegar o cara de lado agachado e pinar acontece carai ta ruxando aqui ai fudeu laser Blue rafos call bom sob a b mau l immigration N haunted Chuck t no Você recomenda a Granada Fera Sagrada ou Titânio? As duas eu acho muito pica, mas a Fera Sagrada eu acho bonitona, mano Eu tô pensando nelas na Black Friday Eu iria de Fera Sagrada Na real, nem Fera Sagrada, eu iria na outra, ó lá Vamos aqui, a Smoke É um vinho, tá ligado? Não é nem vermelha, é vinho O cara evaporou do mapa Pra Granada que eu tô falando, mano Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução pra você Com mais de dois anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova Então não perca mais tempo, vem no correto, o link tá aí na descrição Bom, muitochau Bom 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 Quem Bom Mano, não dá tempo não, eu não tô atrás ainda Salve pãozinho, boa tarde, essa live é gravada Sim mano, eu só faço rei rum no meu canal E faço uma ao vivo Sabe qual é engraçado isso tudo mano Acho que se um dia eu realmente fazer uma live gravada vai acreditar que é ao vivo Acho que é só pra estressar Não tem como Esse filha da puta tá aqui na praça ainda Pegar o primo dele aqui no ar só corre Eu resolvo Se ninguém faz nada Se não tem coletivo Se não tem trabalho tático Se não tem futebol Eu resolvo Eu bato no peito Eu sou do senhor champions Rocha mandou 10 reais Joga uma de M16 Se não tá bem Graçado Uma hora dessa mandando isso pra mim Ah Rocha Obrigado pelos 10 mano Obrigado pelos 10 Fodendo Publicando que teu canal é muito doente Olha o desafio aí Olha o desafio aí já Jogar de M16 já Próximo Mas no cu Viu Já fazia tanto tempo Que ninguém mandava desafio Mas no cu Sucesso! Double kill! Smokin' Grenade! A-Site! Acho que nem vai virar, mano! Tô só vendo aí, ó. Correi o cara do A, certo? Que time tá onde? Tá lá no B. Tá lá, tão tudo da sala lá. Tchau, tchau! Headshot! Double kill! Flash bomb! Smokin' Grenade! Flash bomb! Smokin' Grenade! Smokin' Grenade! A-Site! Headshot! Fire in the hole! Flash bomb! Flash bomb! Fire in the hole! Flash bomb! O cara tá na janela ainda, mano! O cara ainda tava janela! O cara ainda tava já nela! O cara ainda tava ja nela! Tava janela! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma